Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou o instrutor de salto dupla aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é domingo, um dia bem maneiro e eu tô com uma moça aqui muito doida, que é a Mari. Tudo certo? Tudo. Então tá bom, conta aí, o que você veio fazer aqui mais uma vez? Pela segunda vez eu vim saltar de paraquedas. Veio estacar do avião? Sim. Não devia ter nada melhor pra fazer hoje, né? Podia estar na praia, podia estar na piscina, né? Mas veio pra cá? Sim. Então tá bom, quem que veio com você dessa vez? Conta aí pra mim. A Vika, a Rô e a Sandra. Tchau, tchau. Vamos lá pro ponto? E aí, vamos lá, Mari. 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 Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivo para a vida Eu estou livre para a vida Eu estou livre para a vida Eu estou livre para sempre Você me pegou, me tornou me ao lado Você colocou meus filhos Eu estou livre para a vida O meu Deus está caindo Que bola Incrível Pode abaixar o óculos Isso Olha para lá Bora Parabéns mais uma vez Bem-vindo a Cadaliza mais uma vez Isso ai, direto desse céu Bonito pra caramba Cadaliza Brasil, tchau 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 Tchau